Hoje pela manhã, um evento de significativa importância ocorreu na capital Terezina, na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia Legislativa do Piauí. Uma solenidade digna de destaque teve lugar, nada menos do que 200 novas viaturas foram entregues à Polícia Militar do Piauí, dobrando assim o contingente de veículos nas ruas, o que vai passar a um total de 600. O governador Rafael Fonteles foi uma figura proeminente nesse evento, realçando o compromisso do governo com a segurança pública. Ele enfatizou que outras 400 viaturas também estão previstas para chegar até o final deste ano. Essas novas viaturas do modelo picape estão equipadas com sistemas de rádio e giroflex de última geração, além de uma renovação completa da identidade visual também dessas viaturas. Fonteles ressaltou a importância dessas melhorias, afirmando o significativo investimento em inteligência, que é talvez o uso mais eficaz de recursos em termos de segurança pública no Piauí. O governador, gente, ele explicou que inicialmente essas caminhonetes serão distribuídas às sedes de batalhões em pelo menos 100 municípios do Estado. No entanto, a perspectiva é que com as próximas 400 viaturas que serão destinadas até o final deste ano, todos os municípios do Piauí sejam beneficiados. O secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, também pontuou a importância dessa aquisição das novas viaturas, salientando que ela se alinha com o reforço no contingente da PM, aqui no Piauí, devido à nomeação dos novos policiais ao longo deste ano. Ele abriu aspas, ele diz, Isso é uma demonstração clara de que a segurança pública é uma prioridade para o governo Rafael, e principalmente com o reforço no contingente, incluindo os 1.100 novos policiais nomeados no mês de junho e os 400 que serão nomeados até o final do ano. Havia uma necessidade premente de renovar a frota de veículos. Assim, essas 600 viaturas garantirão que nossos policiais possam atender ao maior desejo da população do Piauí, que é o reforço no policiamento nas ruas e cidades do nosso Estado. Fecha aspas, foi o que enfatizou o secretário de Segurança, Chico Lucas. Viviana, um grande investimento na segurança em um momento que esse tema é um dos principais dentre os telespectadores, dentre os cidadãos do Piauí, os parnaibanos e o povo dessa região. É verdade, eu detendo em vista o planejamento de ampliação desse reforço da Polícia Militar. Em todo o Piauí, a gente fala especificamente aqui da região norte, da planície litorânea, a chegada dessas viaturas vem sem dúvida aí contribuir sobremaneira com esse trabalho da polícia, trazendo mais agilidade no serviço que eles prestam aí à comunidade também, segurança nesse trabalho, tecnologia com o novo sistema de radiocomunicação. Então, acredito que as viaturas vêm de fato para auxiliar ainda mais nesse trabalho e resultar em operações mais assertivas aqui na região. Inclusive, o comandante do policiamento do litoral meio norte, o coronel Erisvaldo Viana, esteve acompanhando a cerimônia de entrega dessas novas viaturas e ele nos traz aí uma breve fala da importância dessa ação aqui para a segurança na região. Vamos acompanhar. Estamos aqui nessa grande e importante solenidade de entrega de 200 viaturas para toda a Polícia Militar do Estado do Piauí, tanto capital como interior. E o CPLMN, comandante do policiamento do litoral meio norte, vai ser contemplado com cerca de 30 viaturas, a fim de que nós possamos intensificar cada vez mais o policiamento ortecido em nossa área na busca incessante da paz social e da segurança pública. Pode ter certeza que nós vamos melhorar mais ainda na consecução do nosso objetivo. Então, está aí, das 200 viaturas, 30 virão aqui para a região do litoral, contemplando aí esse atendimento mais intensificado da Polícia Militar aqui na região. Certamente vai dar uma sensação de segurança também, uma agilidade melhor, uma mobilidade para esses novos policiais que vieram tanto para o 2º Batalhão como para o 27º e também o 24º Batalhão aqui no litoral. Esse é um reforço importante, vem a calhar realmente para esse momento em que a segurança pública está na lista de prioridade da população. É um apelo e um clamor comunitário para que a segurança seja cada vez mais reforçada. Essa divisão de competências das polícias militar e polícia civil, como a gente tem demonstrado aqui em entrevista com os comandantes e os delegados ao longo das duas últimas semanas aqui na TV Costa Norte, serve para reforçar esse papel que a polícia tem, nessa salvaguarda da população e também nesse garantimento da paz social que deve sim ser estabelecida em contraponto a essa criminalidade que tem se instalado na região e que tem de uma certa forma sido tão danosa, não só para as pessoas de uma forma direta, mas também como para a imagem do nosso litoral, que é um litoral que foi sempre tido como acolhedor, ordeiro e que recebe tanta gente do Brasil e do mundo inteiro. Então essa sensação de segurança, ela deve realmente trazer uma melhor ordem agora para esse momento em que nós estamos vivenciando. E essa é apenas a primeira remessa dessas viaturas, o governador já garantiu que além dessas 200 que estão sendo destinadas agora para os municípios, 30 delas vindo imediatamente aqui para o Comando Litoral Meio Norte, possivelmente com a destinação das outras 400 que chegarão até o final do ano, como garantiu o Rafael, venham mais viaturas também aqui para o Comando Litoral Meio Norte. Realmente vem em boa hora esse investimento na segurança pública do estado do Piauí.